Hidromelecast Olá a todos e bem-vindos a mais um Hidromelecast. Hidromelecast é um oferecimento de Pompeia Hidroméis. Hoje é o terceiro episódio. Olá a todos e bem-vindos ao terceiro episódio do Hidromelecast. Hoje nós estamos conversando com Cláudio Costa, o grande charcoteiro do Pantanal. O Cláudio vai contar um pouquinho pra gente a experiência dele na produção de hidromel, mais para o oeste do Brasil e também um pouco sobre a segunda brincadeira dele, que é a charcutaria, que foi uma brincadeira aí resgatada pelo espírito de produção do hidromel. Salve Cláudio, como está você? Tudo bem, Zinho. E aí, mestre, vamos lá? Vamos embora, você seja muito bem-vindo aqui, meu caro. Conta pra gente, Cláudio. Fala um pouquinho sobre você primeiro. O que o Cláudio faz da vida? Quem é o Cláudio aí no Mato Grosso? Conta um pouquinho de ti. Rapaz, se eu for contar um pouquinho de mim, um pouquinho sobre o clon da coisa. Mas eu trabalhei com formação de fazenda, trabalhei com a erva-mate, com a infração da erva-mate, e trabalhei principalmente com madeira. Sou madeireiro, trabalhei com madeira até muito pouco tempo atrás, até esse ano. Aham. Lá, experiência no campo. E estamos tocando a bola. Legal, cara. Bacana. E nesse tipo de madeira, você chegou a descobrir coisas aí de madeira que são bacanas pra bebida? Chegou a passar por esse tipo de experiência? Ah, passei. Inclusive, eu divulguei uma relação na página do hidromel com madeiras aptas tanto pra tanoaria como pra envelhecer ou pra curtir a madeira. Como é que é o nome da madeira? Tarumã? Olha que legal. Tarumã. Tão de pezinho. Tarumã é uma árvore do cerrado, é paliente do hipês. Aham. É uma fruta parecida com o jambolão. Sim, sim, sim. É muito formação, eu acho tremendamente agradável. E é muito boa pra experiência. Outra experiência com vinho, que foi monitorada por uma universidade. Certo. E eu experimentei no hidromel, tô achando fantástico. Pô, que legal, cara. Olha que bacana. Eu gosto muito dessa pegada de coisas brasileiras dentro do hidromel. Eu acho que nós temos um potencial monstro pra criar receitas com cara brasileira. Olha aí, essas madeiras eu não tinha escutado falar ainda. Muito show de bola. E se ela for... Pode falar. Uma coisa interessante é que nós temos uma variedade enorme de madeiras. E a gente pode brincar com pontos de torra nessa madeira. Com certeza. Até microondas funciona pra você dar uma torra e tal. Uma diferença enorme. Claro, é que nem... No sul, no sul existe uma grande experiência. O paranaense, catarinense, gaúcho, sempre experimentaram. Sempre foram bons madeireiros. E eu acho que é bom ficar chateiros também. Porque é uma grande experiência em madeiras pra maciar a bebida. Olha que bacana. Então, já pegando um pouquinho disso aí, é que eu comecei a gente sabe há muitos anos atrás. Legal. Já experimentei bastante na madeira, né? E Claudião, fora o Tarumã, o que mais você pode falar de madeira brasileira e você teve algum contato aí que é bacana? O que mais de madeira brasileira poderia ser promissor pro hidromel? Pro hidromel, rapaz, olha, o Carvalho brasileiro é uma madeira... No momento, até eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu tenho no meu arquivo aqui. Uhum. O Carvalho brasileiro tem sido elogiado até na França. Ô, rapaz, olha. Até na França ele tem sido elogiado. A resposta dele é fantástica. É uma madeira do Pará. Nós temos também aqui uma infinidade de madeira de canela. A amburana a galera tem usado muito, né? Exato, que é a cerejeira. Ela é a mesma cerejeira. A madeira é como a cenete. A gente, pra mim, bate com qualquer carvalho. Uma brincadeira que eu não... Uma brincadeira que eu não vejo o pessoal fazer ainda é torrar a madeira pra usar. Como a gente adquire o carvalho francês com vários pontos e se torra, aqui eu não vejo ninguém fazer isso com as madeiras brasileiras. E é uma pessoa... E é uma pessoa que torrar a madeira, você multiplica as possibilidades, porque cada ponto de torra você transforma a sua matéria-prima em outra coisa, né? É verdade. Completamente diferente. Nossa, outro... É outro sabor, outro aroma. Agora, tem... Tem... Quer ver? Uma madeira que o... O óleo parque... Puxa vida, me fugiu o nome da madeira aqui. Mas aqui a gente chama de óleo parque. Que a... Puxa, como é que é o nome aí? Pra vocês aí no sul tem um outro nome. Ah, ele me encomenda isso. É uma madeira porreta. Aham. O Guanitá é uma madeira porreta, também é chamada de Moira Cateara. Moira Cateara. Moira Cateara. É considerada a madeira mais bonita do mundo. Olha que legal. No exterior, ela recebe o nome de Pai Meruute. Ela é uma... Ela é uma... Quando você encerra, ela é clara que uma... Listas vermelhas. Uhum. Aí o claro fica escuro. E o vermelho fica... O claro fica meio avermelhado e o vermelho fica preto. Putz, que lindo. É linda a madeira, linda. E estão utilizando a itanoaria e está se dando maravilhosamente bem também. Legal, legal. Outra madeira que é muito bonita, o pessoal faz calos de faca com ela é o roxinho. Ah, roxinho, eu já vi. Também estão utilizando a itanoaria. Sim. A canjarana, que é chamada aqui no Paraguai de palo santo. O espanhol também chama de palo santo. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos eles estão envelhecendo muita cerveja em palo santo. É, eu não sabia disso. Mas é uma madeira também que ela tem um cheiro, um sabor específico. É fantástico. Legal. Muito show, Claudio. Muito show, cara. Eu acho que a questão de madeira deveria ser muito, muito trabalhada. Porque ela dá... O pessoal até pensa muito que a questão da madeira é você só dar sabor, cor e talvez aroma. Ou melhor, sabor, aroma e talvez cor para a bebida. Mas ela é bem mais complexa que isso. O Carvalho, por exemplo, chega a emprestar 70 compostos para a bebida. Então imagina essa diversidade de madeira brasileira e ainda você multiplica isso por todos os pontos de torra possível. Cara, é uma infinidade de ferramentas para o cara trabalhar o hidromelo, né? Ó, é brincadeira. Porque nós temos o jiquitibá que já é usado, tanto o rosa como o branco. E eles têm diferenças. Eles têm diferença no sabor e no aroma. Um é mais neutro que o outro. Um deixa um... O que eu estava tentando lembrar é cabreúvo ou bálsamo. Cabreúva, sim. A turma usa muito em cachaça. E a cabreúva é uma coisa maravilhosa. Outra coisa, outra bebida maravilhosa. Ao mesmo tempo. Onde eu fui em bravo. Sei. Tem uns malucos fazendo até de frejó, que é uma maquina nova. Rapaz, cara. Sacara. Não, eu acho que é um mundão à parte, cara. Eu acho que vale... Tem muita pesquisa ainda aí. Pra tocar pra frente com esse negócio. Show de bola. Claudião. Claudião. Vamos partir agora com a questão hidromélica aí do negócio. Como é que você chegou no hidromel, cara? Bom, hidromel é o seguinte. Eu, quando era pequeno, criança, antes dos 10 anos, eu li muito. E eu adorava a literatura grega e... Não literatura propriamente, mas... O norte, os deuses, Olimpo, Grécia... Tudo isso aí tinha duas curiosidades. É. O alimento é a bebida dos deuses. E eu sempre tive esse hidromel como uma coisa mítica. Uhum. Pô, e depois, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu descobri que não era mítico nada. Que tinha, né? Não era tudo nem aquilo ali. Tomei alguma vida, mas pela dificuldade de ter e adquirir, eu acabei deixando de lado. Principalmente morando no Mato, que aqui era um sertão. Uhum. Morava em cidade pequena. Ficava mais perto no Mato. Então a possibilidade de ter era zero. Uhum. E eu vim pra Campo Grande e descobri a possibilidade de fazer, de fazer com qualidade. Que o fato de fazer uma produção doméstica não iria interferir na qualidade do produto que eu iria obter. Ficou animadíssimo. Comecei fazendo levas em 5 litros. Fiz um A60, A70 pra experimentar. Uhum. Passei pra 20 e agora estou fazendo algumas experimentações de 100 litros. Legal. E o que você curte fazer de hidromel, Cláudio? Qual o estilo de hidromel que você gosta de fazer? Ah, é saque. Basicamente saque e melomel. Uhum. E melomel, que outra local aí? Oi? Melomel, você usa frutas regionais? Usei e experimentei algumas frutas regionais. E esse ano, a guavira. A gente só tem em novembro aqui. Aham. E esse ano eu passei batido, rapaz. E esse ano eu não fiz mais hidromel de primeira linha de guavira. Uhum. No resto, né, de ponto, eu estou pra ir no Brasil, rapaz. Eu estou mais pra amora importada, pra moeira. Não, mas é básico, né? Você fala de melomel. O primeiro melomel que todo mundo faz é o melomel de amora. Normalmente, aquela amora arbustiva de fora do Brasil. É padrão. É, isso aqui é. Bem, eu fui produtor de bicho da seda, né? Então eu sou bastante íntimo de amoreira. Aham. Cara, produtor de bicho da seda. Você passou de madeireiro, bicho da seda. Você também tem uma história que eu aprendo, hein, Jorge? Isso aí eu tinha no mesmo tempo. No mesmo tempo. Eu tinha madeireiro, maicenaria, fábrica de sofá, bicho da seda. Muito bom, muito bom. Aqui é o que eu não sei. Vim pra Campo Grande e montei uma loja de informática. Aham. Porque não tem nada de informática era o meu rodo. Dois anos pra cá, eu resolvi trabalhar me divertindo. Vou viver me divertindo. Aham. Então, o meu próximo objetivo é eu viver, depender financeiramente, economicamente, da minha produção pessoal. Legal. Tanto de agricultaria como de hidromel. Aham. E algumas outras coisas. Eu faço. Tô fazendo geleias, tô fazendo pinetas em conserva. Geleias também? Legal, cara. Geleias também. Eu tenho um problema, eu sou dialético. Poxa. Eu vou com metade da minha produção de geleia. Não tem algum problema. Você faz mais pelo prazer de fazer mesmo a brincadeira, né? Ah, isso é prazer. Cara, o que eu acho sensacional, eu acho que assim, você fazer e principalmente compartilhar com as outras pessoas, né? É uma coisa que não tem preço, cara. Não tem satisfação maior. Ah, isso é verdade. É muito prazeroso. Legal. É prazeroso, esses dias eu cheguei aqui, tava sozinho, peguei um salão do que eu fiz, peguei um gengibre plantado aqui em casa, deu uma raladinha, um limão, abriu uma garrafa de hidromel. Então, cortava na metade, mais ou menos, ficava meio paciente. Falei, pô, tô comendo e tô bebendo o que eu produziu, o que eu fiz, cara, ó. Legal, né, cara? Tem prazer maior que esse. Não tem. Não tem, não tem. Você sabe que eu tô construindo uma casica pequenininha pra mim e pra namorada, né? E eu também já tô com uma horta plantada lá, tudo, cara. Fui lá cuidar agora de tarde que amanhã vai gear, mas, sabe, fui pra cobrir as coisas, mas voltei com tomate, voltei com couve-flor, com dois tipos diferentes de manjericão, cara. E é a mesma coisa, você coloca em cima da mesa e você fala, puta, que bacana, cara. Saiu tudo do zero o negócio e tá aqui. Mas isso é uma coisa boa. E eu, cara, hoje a gente não sabe o que que tá consumindo. O produto industrial que você for comprar, uns anos atrás, era uma coisa, hoje é outra. Exato. O que que me jogou na chique de praia de uma vez? Eu vivia numa cidade de 8, 10 milhões de cantos. A gente matava o nosso gado, a nossa carne. Aham. Ou trocava a carne e o assunto. Tinha aquele assomero de confiança. Aham. A gente dava uma novíria e retirava a carne. Então eu pegava a carne escolhida e de primeiríssima qualidade. Eu vim pra Campo Grande, eu fui comprar a carne. Eu nunca me acostumei com a carne que eu compro em mercado. A carne é diferente. Ela tem mau cheiro, ela tem cheiro de produto de limpeza. Aham. Não é a carne que eu consumi minha vida inteira. Ainda hoje, de vez em quando, eu me aventuro. Eu saio por esses assuntos de cidade pequena e compro. Se eles querem o que querem, eu sei que tá no gancho ali. Porque realmente, o que a gente consome na cidade grande hoje, você não sabe mais. Não. Você já não tem controle nenhum mais no produto que a gente pega. E o pior de tudo, é que a gente não pode confiar na honestidade dessas empresas. Sim. Não existe mais isso. Se perdeu aquele fio do bigode. Exato. Aquele negócio, eu vou fazer um produto... Há alguns anos atrás, a gente falava, pô, pentigão. Pentigão é produto de qualidade. Satia era o comercial. O produto qualitativamente bom era o pentigão. Única. Pelo amor de Deus. Hoje não vale mais um fubá, né? Não, não vale. Acabou isso aí. É verdade. É, cara, que é o que leva pessoas, assim, com a nossa pegada, a começar a produzir o máximo possível do que a gente consome, né? Eu acho que, poxa, o hot é legal, é gostoso, mas saber o que você tá comendo... Pô, é claro que nem você falou, é orgulho você tá ali tomando o seu hidromel, comendo o seu salame. Pô, legal. Mas saber o que você tá colocando na boca, e mais, né? Dando pra sua família comer, isso é totalmente impecável. Porque, porra, é uma puta necessidade você ter conhecimento e concordar que a tua família esteja levada com aquilo ali. Com certeza. Mas, Claudião, vamos voltar aqui, então, ao nosso roteirito. Você faz hidromel há quanto tempo você voltou a produzir hidromel, depois que você começou com essas pequenas levas, até chegar agora nos seus 100 litros? Há uns 5 anos, 100 anos. Uns 5, 6 aninhos. Legal. E você prova bastante hidromel de outros produtores? Luiz, não tenho provado, mas no começo eu provei bastante. Eu era um mendigo de hidromel. Aham. Eu implorava hidromel pra todo mundo. E eu tinha um amigo no Caraguai, que tinha aqui em Terugor, que tinha uma loja de bebidas, e ele, de vez em quando, trazia alguns hidromel. Aham. Então, foi pra onde eu tive conhecimento, o maior foi com esses hidroméis que eu consegui por eles. Legal. Aqui em Peruano. Eu tomei pelo menos uma loja de hidroméis europeus. E pelo que você provou de hidroméis brasileiros aqui até agora, ou da sua própria produção, qual é a distância que você acha que estão os nossos hidroméis para os hidroméis europeus? Olha, eu acho que muita coisa se equipara. Uhum. Tem muita coisa que se equipara. Eu vou ouvir demais hidroméis, de uma forma surpreendente. Uhum. O que eu não me conformo é como produzir um hidromel de 5, 6 graus, né? Sei. 5, 6% de álcool com sedômes, sem interferir na fermentação. Isso aí é a nossa visão. Não consegui descobrir. Só os europeus sabem, Júlio. Pois é. É que, na verdade, eles lá têm muita cepa de levedura que a gente não tem acesso aqui, né, cara? É verdade. Eles têm umas coisinhas lá que estão muito diferentes. Esse ano... Eles estão num mundo diferente da gente. Não, completamente. Esse ano eu tô dedicado, todas as minhas produções, a fazer experimentações. E o principal foco é experimentar com leveduras. Então eu achei uma empresa nos Estados Unidos que compra levedura variada, fraciona pra vender pra quem não pode comprar de meio quilo, por exemplo, né? De meio quilo. O hidromel sabe que você fermenta meio mundo, né? É, não sabe. É, não sabe. É, então eu comecei esse ano com várias leveduras diferentes. Levedura de vinho Soterni, levedura de vinho Tokay, que foi o Júlio que me arrumou, o Júlio Fava. Levedura, tô com levedura de Brunello de Montaltino, levedura do Ródano. Cara, tô com um monte de levedura diferente. Mas ainda não achei nenhuma dessas benditas de 6% dos caras lá. Como, né? Não é filtrado, não tá numa fermentação. Mas a gente chega lá ainda. Chega, por que não chega aqui? O rapaz é brasileiro, ainda quer expulsar. É. O Júlio, elas vão ver. Teve um rapaz do Sul, ele conseguiu uma levedura, ele inclusive... Uma levedura de vinho Soterni, não sei se você chegou a ver. Ah, eu sei, se eu não me engano foi o... Como é que é o nome do rapaz? Eu sei quem que é. É alguma coisa Martini o nome dele. Isso. Eu sei quem é. É o Taylor Schmidt Martini. É algo desse jeito o nome dele. É, exatamente. É alguma coisa assim. É o Taylor Fossimix Martini. Isso, isso. Sim, esse rapaz, na verdade, eu já convertei algumas vezes com ele. Ele fez meu curso de tudo e eu já julguei o hidromel dele em concursos também. Ele tem umas pegadas fenomenais. Por exemplo, um hidromel que eu provei dele, Claudio. Ele conseguiu uma receita de um hidromel finlandês, tá? Perturbou o cidadão lá da Finlândia. Pra além da receita, mandar pra ele uma amostra do mel local. O cara mandou pra ele. Ele mandou esse mel pra um... Hã? Ele pesquisou um mel similar. Pesquisou um mel similar, exatamente. Através de análise de laboratório. Ele saiu fazendo comparativos e a hora que ele achou um mel, se eu não me engano, 92, alguma coisa por cento, ele replicou a receita do cara. Três anos depois, ele mandou o hidromel dele pra concurso e eu tive a sorte de ele estar lá em Santa Catarina julgando aquele concurso dos hidroméis lá. Cara, hidromel sensacional aquele rapaz fez. Eu acho que ele ganhou, né? Foi atrás, né? Foi atrás. Ele é extremamente caprichoso. Exatamente. Então, assim, eu acho que pra fazer esse tipo de coisa tem que ser, né, Cláudio? Cara, não dá pra fazer um hidromel e vender parecendo um Yakult, né? Ou falar que um hidromel parece um Yakult e tá correto, né? Poxa vida, mas a gente, eu olho no grupo de hidromel, nós temos tantos mestres lá, rapaz. Pois é. O pessoal bota dúvidas, vem outro, fala uma transparidade. Eu não me conheço. Mas ainda bem que nós somos verdadeiros mestres, né? Cara, por aí, por aí. Esse é o cara que vai fazer o hidromel de 100%. Olha, tem toda a chance de ser. E tomara, porque o menino merece. Rapaz, merece. Vamos lá. Mr. Claudio, ó. Charcutaria, cara. Como é que você, depois do hidromel aí, chegou na brincadeira da charcutaria? Foi, foi até uma decorrente daquilo que eu falei. Não gostar do que eu tava consumindo. Certo. Eu gosto muito da mentalidade do americano, que é o Celso Make, vou fazer o que tu o máximo possível. Aham. Como eu resolvi que ia trabalhar em casa, eu falei, vou voltar a fazer alguma coisa no sentido de embutinhos. Certo. Então, na verdade, você tá conduzindo hoje uma escola pra sua profissão definitiva. Exatamente. Exatamente. Eu tô em aprendizagem. Legal. E conta pra gente, Claudio, como é que é brincar com esse negócio aí de charcutaria em casa? É muito mais complicado, por exemplo, só pra gente traçar um paralelo aí. O cara deve estar falando, pô, mas charcutaria, fazer linguiça, fazer salame, copa, essas carnes maturadas todas. Pra quem faz um hidromel? É uma coisa do outro mundo começar a brincar com charcutaria? Não. Eu acho que não. Eu acho que é muito parecido. Aham. Dedicação, atenção, carinho, coração. Legal. E o que que o cara precisa ter? Cuidado. Massa. E, cara, e como com o do hidromel também, né? Uma higiene fenomenal porque você tá tratando de produto alimentício, né? Ah, sim. Com certeza. E isso, o que é bom lembrar pros ogrinhos de plantão? É, o bebeiro já tem. O hidromel a gente vai fermentar mesmo. Aham. Pra mim fazer um salame, eu vou fermentar a carne. Certo. Por exemplo, se eu tô fermentando carne de porco, se eu deixar uma carne de porco, qualquer um de nós, deixar um quilo de carne de porco molhido em cima da pia, no dia seguinte, tá insuportável. Com certeza. A gente fermentando, fica dois, três dias e você não acredita no aroma da carne. Porra. Dois, três dias na temperatura ambiente, dando uma secadinha. Aham. Fermentando mesmo na temperatura ambiente. E um cheiro maravilhoso, espetacular. Então, é tudo, agora, se tiver um contaminante, um abraço pra ele, né? Aham. Então, é muito parecido com o cuidado, a higiene, a manutenção. É o caminho possível que você tá fazendo. Isso, sem dúvida. Legal. E, Globião, conta pra gente. Fazer a harmonização de charcutaria, de produtos de charcutaria com hidromel, cara. É uma coisa que é possível ou é meio complicado pra harmonizar os dois? Conta aí, você que tem experiência na prática da brincadeira. Rapaz, eu sou péssimo na harmonização. Eu harmonizo com o que me agrada. Então, mas aí tá... Tá importante. Isso é muito válido. Mas, eu acho que o hidromel continua com tudo. Aham. Eu não gosto muito do hidromel. De vez em quando, até põe na comida. Boa, 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 boa. Boa, boa. Bom, eu usei hidromel no... Tem um salário espanhol, já. Butfara Dulce. Aham. Vai mel e... Vai um licor. Eu usei hidromel dele. Aham. Ah, por isso que não tem, que tá saindo com uma pitadinha na mão, que a gente quer melhorar, acaba excedendo algumas coisas, viu? Eu devo esse sentido no tempero, eu pus de metacíria inteira mesmo, não ficou legal. Entendi. Mas o sabor, o aroma, maravilhoso. Esse aí vai ser o primeiro salame com hidromel. Cara, que legal. Aí nós precisamos achar um nome aqui, porque ele já deixa de ser espanhol, né? Mas aqui é brasileiro. Pois é. É, e outra, já começa a ficar brasileiro. Aí você imagina um salame desse, feito com hidromel de mel de abelha nativa brasileira. Pô, é parada. É, é pra viajar um pouquinho nas ideias, né? Tá, inclusive o mel dá pra utilizar também uma boa sugestão. Dá pra usar o mel da JATI, que é um pouquinho mais átimo. Olha aí, olha aí. Já dá pra brincar. E falando nas pequenas abelhinhas nativas, o que que tem de abelha nativa aí no Mato Grosso, Claudião? Aqui é Mato Grosso do Sul. Isso aí dá brincha, hein? Aqui o Pantanão é extremamente preservado. Eu não sei bem a respeito de abelhas nativas, mas eu sei que tem muita. Aham. E o que predomina aqui na nossa região, eu acho que no Brasil inteiro, é a JATI. Certo. E tem muita, mas não é uma lutadeira, não é uma lutadeira da africanizada. Ok. É o maior problema pra gente trabalhar no campo, tanto derrubando árvore, quanto fazendo formação de pássaro, que é a bíblia. Entendi. Pelo volume de comédias que existem. É, hoje diminuiu o número, porque a lavoura tá entrando em todas as regiões do estado. Aham. Inclusive na borda do Pantanal. Aham. Então compromete muito os enxames, isso aí é inevitável. Uhum. Agora, dentro do Pantanal, rapaz, aquilo lá tá totalmente preservado. Que legal. Bacana. Tem lugar lá que você tem colmeia a 200 quilômetros da lavoura mais próxima. Cara, que chique. De raio. 200 graus de raio. Cara, lindo, lindo, lindo. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Agora, tem um porém, né? O meu rio, pessoalmente, e muita gente, não é só eu não, existem floradas do Pantanal que o mel não é agradável. É um mel forte, escuro. Só que tem algumas, tem algumas floradas do aroma, num bom sabor, é forte, ou amargo. Então, o mel do Pantanal vai de amor. Entendi. Aqui no oeste do Paraná, aqui nós também temos o mel de Bracatinga, que até alguns anos atrás, a galera, quando falava de mel de Bracatinga pra hidromel, meio que torcia o nariz. Não, pô, ele é muito escuro e ele, na verdade, não é o mel floral, né? Ele é o mel de melato. Então, o mel de Bracatinga, ele vem ou da seiva da árvore, ou da secreção de insetos. A abelha captura e transforma em mel. E até o tempo... É da vaquinha. Oi? É da vaquinha, aquela ali. Isso, da vaquinha, exatamente. E até então não se usava muito. Mas uma coisa que aconteceu que foi bacana, Claudio, é que a galera começou a pegar as propriedades bem particulares desse tipo de mel e começou a utilizar essas propriedades em favor do hidromel. Então, por exemplo, pô, esse mel nem sempre é bacana. Mas e pra fazer um buchê? Já que ele é um mel escuro, que ele é um mel mineral, que ele é um mel meio puxado pro amargo da seiva, a turma começou a brincar de buchê com o mel de Bracatinga, deixando um açúcar residual pra equilibrar o amargor. Ah, é? Com certeza, já que colabora até lá, cor. Com certeza. Aqui, melato, nós temos de arueira. Mel de melato e de arueira? É. É o mel da arueira, que ele fala, mas é melato. Aham. E como é que é esse mel? Ah, mas é o mel forte, escuro. Eu gosto muito. Ele puxa um pouquinho pra ideia da pimentinha rosa lá da arueira ou não? Não, não. Não puxa não. Certo. Eu sou um fã número um, mas não puxa não. Certo. Aqui hoje nós temos o Mato Grosso do Sul, que é uma reserva de eucalipto absurda. Certo. Então, até investimento da JBS aqui, o Eldorado está com 40 ou 50 mil, ou quer dizer, uns 100, 120 mil hectares de eucalipto plantado. Três Lagoas, Santa Rita do Perno, deve ter mais de uns 400, 500 mil hectares. Sim, a região toda aqui, o leste do estado aqui, deve ter em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil hectares de eucalipto. Cara, sensacional. Então, deve ter uma predominância muito forte de mel de eucalipto aí. Tem, mas o mel que mais vende aqui é o... E o Flores, como é que é que chama? O Silvestre? O Silvestre. O Silvestre do Cerrado, pra mim, é maravilhoso. É o melhor da Lula. Sério, Lodeu? Ah, o mel do Cerrado é parado. Legal. E como é que ele é de aroma e textura? Ele é o mel mais claro, mais escuro? É o mel... Pesado, é o mel que vai a 1.4, que eu não tenho bem certeza não, mas é o mel pesado, bem renso. Certo. A coloração amarelo, ouro. Brincadeira, é o mel vazia. Depende da época que você coleta ele, ela dá uma variada, mas, no geral, o mel é maravilhoso. O mel do Cerrado aqui é parado. Pena que as lavouras estão entrando, né? Sim, exatamente. E aí vai ter a tendência de diminuir esse tipo de variedade de mel, né? Então, hoje já não é mais o que eram uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas ainda continua bom. Certo. Ah, legal. É, tomara que a entrada de lavoura aí não prejudique essa parte. E nem também, né, como tá acontecendo em muitos lugares aí no mundo, inclusive no Brasil, que não traga também mortandade pras abelhas, né? Ah, mas o grande problema é que traz, hein? Tem um horrível enxame de pra caramba que o pessoal tá reclamando. Ah, infelizmente não tem o que fazer, né? Tinha amiga aí que tava com 120 comércio, tá com 80. Nossa, já perdeu o cara, perdeu bastante. Perdeu muito. Agora aqui, nós temos uma característica aqui que é a florada da piuva do Pantanal. Como é que é o nome da florada da? É a piuva, o IP. Certo. É o rosto. O pé amarelo deles foram em agosto. Ok. Então é uma época que tem pouca flor. Uhum. Tá, depende da região. Se for, se tiver muita piuva, você consegue um mel de IP que você não acredita. É uma pressionidade, é uma pressionidade aqui. Que legal esse vídeo, como ele falou. O cheiro e o arum, o gosto, o sabor dele. E uma coisa interessante, né? Vocês conseguem esse mel numa época em que grande parte do Brasil tá sofrendo com o inverno e com a produtividade baixa. Então todo mundo sem ter mel pra fazer hidromel. E vocês tem um puta mel especial aí na mão. É, então. Mas é aquele negócio, né? É o manejo. Manejo. Tem que pôr as colmeias e começo de setembro, quando for abrir as outras floradas, você tem que tirar o mel. Aham. Então é extremamente trabalhoso e você coleta um pouquinho o mel. Certo. É. Aí você tem que arraçoar porque você vai dar uma sacrificada, porque vai ser a única flor disponível para as abelhas. Sim, então vai ter a força para o hidromel. Então, eles praticamente não consumiam aquele mel. Claro. E ele siga e entrava em setembro, todo o resto flora, mas já misturou o mel. Então, é difícil você convencer o cara de ele ir lá e tirar aquilo ali. A cara fala, porra, mas eu vou andar 200 quilômetros, vou tirar lá, vai ter um quilo de mel, dois quilos de mel por colmeia. Eu falo, cara, mas não aumenta o preço, sabe? Oferece um produto diferente. Exatamente. É um nicho à parte? É um nicho. É um produto especial aí. Tem que valer um preço especial também. Com certeza. Pô, imagine você com uma linha especial de hidromel feita só com esse tipo de mel. Esse, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito de nós começarmos a criar uma regionalidade. Não é regionalismo, mas uma regionalidade para os nossos hidroméis. Então, por exemplo, um mel desse com um mel de florada de IP. Cara, ninguém mais no Brasil ia conseguir fazer ele da maneira com que vocês fazem aí nessa época do ano. Verdade. E tem uma característica que eu não verifiquei. A realidade é que esse mel é tremendamente medicinal. Aham. Que até câncer, entre aspas, combate o homossexia no tratamento. Aham, não vejo por que não. Ah, eu também não vejo. Muitos anos atrás, eu vi um trabalho, as pesquisas, que os russos laviam em cima do mel. Aham. Algumas pessoas alérgicas, eles estavam arraçoando as abelhas com o antibiótico, que a pessoa era alérgica. Certo. E também tiveram como tratamento. O meu trazia, ele trazia as características antibióticas e tirava o que causava a reação alérgica. Ah, que legal. E uma outra coisa, com o azul, a pele arraçada com o azul e o mitileno, eles tinham o antibiótico mais potente que eles tinham conhecido. Utilizando o cicleno. E o interessante foi o seguinte, isso aí, essa pesquisa, desapareceu do mercado. Você falava que nunca mais isso, você pode pesquisar, isso aí não existe mais. Por que será, né, Glauco? Por que será? Será que está com algum comércio de alguma indústria ou não? Será? Eu acho que existe essa chance, hein. É, tem alguma coisa interessante, né? Eu ainda acho que o hidromel é a medida dos deuses, viu? Ah, eu também sou suspeito pra falar, mas sou totalmente partidário dessa ideia. O hidromel é simplesmente sensacional. É fantástico, o hidromel é uma coisa fantástica. Legal. É uma grande coisa, rapaz, eu sou a testemunha viva que não dá ressaca, rapaz. Não dá, o hidromel bem feito não dá ressaca, isso é fato. Você pode encher a cara que ele não dá. Com certeza. Com certeza. Ó, eu estava em São Paulo agora esse fim de semana, eu fui dar duas turmas do meu curso de hidromel lá. E aí, sabadão, curso o dia inteiro, de noite, o Marcelo Muta, que participou do primeiro podcast aqui, a galera que está escutando pode ver lá o primeiro podcast. O Marcelo Muta me convidou pra ir na casa dele. Fez um pernil sensacional, inclusive, lá pra gente comer. Claudião, óbvio que só tomamos hidromel, né? Tomamos uma cervejinha pra começar, pra limpar a serpentina, depois passamos pro hidromel. Cara, tomamos até quase meia-noite hidromel lá, ele abriu a garrafa do dele, eu levei a garrafa do meu. No outro dia seguinte, acordei zeradinho, dei aula normal, como se não tivesse bebido nada. Ah, é? Ah, eu só dei que esqueci os vinhos de vercar no dia seguinte. Ah, o dia seguinte dá uma escola de samba na cabeça. Não, além de álcool superior, a quantidade de sulfito que eles colocam é exorbitante. Ah... Ah, eu não moro, né? Pelo menos, eu não estou nem falando hoje. Fale pra mim, meu caro. Como é que tá? Você produz hidromel aí no Pantanal. Você conhece mais gente aí no Pantanal que tá mandando ver os hidroméis? Rapaz, pessoalmente, não. Tem uma notícia aqui, até pelo grupo de quatro ou cinco que estão fazendo. Aham. Mas um em Viena, um rapaz em Dourados que está começando, aqui da UANA tem um outro, mas o pessoal faz mais pra consumo mesmo, né? Ah, mas estão, vai estar se movimentando. Então, é, uma coisa, quando eu comecei no hidromel, eu tinha aquelas dúvidas de levedura, as informações ainda eram ralas. Muita informação eu busquei com você. E quando eu falei de fermentação, aqui, a temperatura ambiente, eu lembro que falaram que, porra, você vai matar os outros ainda com álcool superior aí, isso aí não dá. E logo em seguida eu achei um trabalho, rapaz, uma coisa interessante. O pessoal em Curumar, que é a cidade mais quente que nós temos no estado, que tá no meio do Pantanal, uma pesquisa da Embrapa na produção de hidromel, eles fazendo hidromel lá, na temperatura ambiente. Aham. Daí eu falei, não, não vão matar ninguém, não, pô. É, pô, não. É que a galera sempre lembra da questão dos álcoois em destilação, né? Destilação. Exato. Se você não cortar a cabeça e a cauda da destilação, realmente pode fazer mal. Ora, no hidromel, pra você gerar essa quantidade, o cara tem que tomar o barril de hidromel. É, um ventozinho de trazer uma galinha. É, cara, e tem alguns que tentam, né? Tem uma galera aí que tenta tomar o barril, se eu deixar. Gente, realmente tem. Né? Não é porra. É com que são os porros, porque, né? Muito massa, muito massa. Cláudio, cara, sensacional bater esse papo com você. Muito legal mesmo. Agradeço de coração. Já quero deixar aqui o convite pra você. O Pompéi Droméis está de portas abertas. Se você quiser escrever um artigo, então, sobre essas madeiras que você tem conhecimento, se você quiser divulgar, escrever, cara, coloca a matéria integral pra você no site, tá? Portas abertas. Então, Clio, vou mandar pra você, senhor. Boa, valeu. Muito, muito feliz de poder participar. Dá uma honra. Não, cara, olha, você não sabe como eu tô feliz de a gente estar conversando. Porque pra quem tá ouvindo o podcast agora, galera, eu já converso com o Cláudio aí pela internet há um certo tempo, trocando ideia sobre Dromel, mas eu nunca tinha escutado a voz do cidadão. Então, assim, hoje tá sendo muito legal de eu poder realmente conversar com esse cara aí, com esse pantaneiro, o grande charcoteiro do Pantanal. Cláudio, valeu. Volte sempre que quiser. Você tem portas abertas no site, portas abertas aqui no podcast. E, cara, só agradeço. Minha casa tá à disposição de vocês. E, enfim, se vocês quiserem conhecer o Pantanal, vou vir aqui pra Ponta do Moran. Tô à disposição de vocês. Eu sou um prazer enorme. Muito obrigado. Um prazer enorme também pra vocês aqui, tá? Márcio. Idem, quando você quiser vir aqui pra região de Curitiba, é só chegar aqui, meu cara. Vamos tomar uns par de Dromel. Mas, meu irmão, é o rapaz. Eu sei que não espere não, tá aparecendo aí. Opa, mas é só chegar. Bom, obrigado. Pessoal, hoje, então, foi o terceiro episódio do Hidromel. É cast, o seu podcast de hidromel e é um oferecimento de Ponte Hidroméis. Muito obrigado. Vejam no site Ponte Hidroméis e no canal de vídeo do YouTube, também se chama Ponte Hidroméis. Lá nós temos os outros dois episódios. Episódio número um com Marcelo Mutarramos e o episódio número dois com Júlio e Raquel Pava. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.